No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a maquiagem que eu faço no meu dia a dia com contorno Ou seja, quando eu preciso aí tá mais arrumadinha E vou dar todas as dicas pra vocês de como fazer essa maquiagem Também mostrando todos os produtos que eu uso É o nosso primeiro vídeo aí de beleza no canal, espero que vocês gostem E não deixe de comentar aqui embaixo que tipo de vídeo de beleza vocês gostariam de ver aqui no canal, tá bom? E vem comigo aprender aí essa maquiagem Primeiro então eu vou mostrar pra vocês as maquiagens que eu vou usar Eu começo passando esse creminho no rosto Que é da Profuso Essence com Vitamina C Uso também o Primer da Mary Kay Esse corretivo aqui da Clinique é um dos meus preferidos A base eu tô usando essa daqui da Revlon O pó eu vou usar esse da Yafit Ele é um pó bem sequinho, eu gosto bastante dele Pra iluminar um pouquinho e blush eu tô usando esse trio da Milani Que também tem as cores bem bonitas Pro contorno eu tô usando essa paleta de contorno Ele é em pasta Da SD Makeup E daí um batom da Maki Rímel da Natura Pincéis e esponjinha Eu começo então hidratando a pele Em seguida a gente vai pro Primer pra uniformizar a pele Eu começo então a fazer o contorno nas regiões claras Que eu vou usar essa primeira cor da paleta E depois as áreas escuras Com a última cor aqui da paleta A parte clara vai servir como um corretivo aqui Então eu vou colocar na região dos olhos E onde eu quero iluminar Vou partir agora pro contorno em si Com a cor mais escura Aqui eu vou diminuir a bochecha Fazer um contorno também na testa E aqui embaixo do queixo Onde eu tenho uma gordurinha Pra disfarçar a papadinha Agora pra uniformizar toda a pele Eu vou usar a base com a esponjinha Essa esponjinha eu já deixei ela úmida E agora a gente vai passando por todo o rosto E agora a gente vai passar por todo o rosto E agora pra selar tudo, deixar o rosto mais sequinho, eu vou usar o pó. Pra dar uma iluminada, uma corzinha, eu vou usar agora aqui o blush com iluminador. Nessa minha maquiagem básica, eu não faço nada nos olhos, apenas o rímel pra realçar os olhos. E pra finalizar, eu passo o batom. E aí, gostaram do vídeo? Espero muito que vocês tenham gostado, se identificado e aprendido aí um pouquinho, tirado algumas dicas comigo. Gente, eu não sou profissional, eu acho que é basicamente isso que eu sei fazer e me quebra bastante o galho aí pro dia a dia, quando eu preciso dar um up aí no visual, tá bom? Se vocês quiserem que eu mostre a minha maquiagem que eu uso todos os dias mesmo, que é mais simples que essa, me contem aqui que eu filmo também pra vocês. Deixe de curtir o vídeo se você gostou, compartilhar com os amigos e claro, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Beijão e até o próximo vídeo.